Agora Tá valendo, valendo então Entrada no pátio Todos aqui, dos dois lados Novos alunos do ano de 2023 Entrando pelo Sagrado Pátio Da Escola de Sargento das Armas Fala, combatente Fala, guerreiro É! É! Pelo fogo da metralha Pelo choque da carguela vassala É o inimigo e põe o seu valor Cavalaria Cavalaria Tu és a guerra Nossa estrela Quero forte no campo da montanha Que dá mais um canhão A voz da guerra Na batalha sinistra A melodia é mais alta Na garganta da pesada Atilharia Nas da fortes e estrada do cavalha Em luta as suas glórias ressuscita Corrante em todo campo de batalha As tradições de Vila As tradições de Vila Granca brilha Quando soa a metralha Corrante nos canhóis Do céu da paz é soa Seu bom de fogo de canções Volta dos companheiros Ao ver dos sobrancelos Trancemos o rouca Pra ele se agirar Essa!